E aí galera, beleza? Falenzão aqui na área, começando mais um vídeo. Estou aqui, acabei de chegar no hotel na Polônia, em Katowice. Esse aqui é o quarto que eu vou ficar, estou sozinho dessa vez. Deadzão não pôde vir nesse campeonato, vai começar a vir nos próximos aqui com a gente fora dos Estados Unidos. E nós vamos começar o campeonato aqui na Polônia no dia 1. Hoje é dia 27 que eu estou gravando esse vídeo aqui de fevereiro. Então amanhã é dia 28, depois amanhã já é dia 1. Então temos mais dois dias só para o campeonato. E nós vamos jogar só no dia 2 de fevereiro. Então dia 1 já começa com o grupo A e dia 2 com o grupo B. Vou mostrar para vocês aqui o grupo agora, quais são os grupos que estão no campeonato. Eu estou aqui no site do hltv.org, que é um site bem bacana. Um site que é onde a gente acompanha o cenário internacional de CSGO. E aí, olha, grupo A, nós vamos ter as equipes Astralis, que foi a recém-campeã do Major. Perdeu a última semifinal por UVP, mas é um time que está jogando muito bem. Vamos ter o Optic, cara, que foi campeão da E-League Season 2. Jogaram muito bem lá nas finais da E-League. Jogaram o Guerra do Astralis lá, por sinal. Vamos ter o FaZe. O FaZe, lembra que eu comentei no último vídeo que o Nico ia sair de uma das esportes. O Nico entrou no time do FaZe. Então está todo mundo de olho para saber como é que eles vão jogar. Tem o Nip também, que é time sueco. O Nip passando por uma fase difícil, mas a galera aí lendária, Get Right, Forest e tudo mais. Sempre um time perigoso. A galera do Fnatic que voltou a jogar junto. O Fnatic é uma das lineups mais vitoriosas do CSGO. Eles voltaram recentemente. Então não foram muito bem no campeonato passado. Tiveram pouco tempo de treino, mas vão chegar com tudo para esse próximo campeonato. Então o Fnatic é um time que pode aparecer muito bem nesse grupo. E vamos ter a Immortals, que é o time da mulher cara que mora lá perto da gente. Do Henrique, do Lucas, do Fênix, do Steel e do Boltz, cara. Com o zaque de coach. Eles vão vir jogar esse campeonato, conseguiram classificar. E eles estão no grupo A, o que dá a chance, quem sabe, até a gente enfrentar eles numa próxima fase de competição. Eles têm condições de passar nesse grupo. É um grupo difícil, mas eles têm sim condições de passar. Eu acho que o grupo B ficou um pouco mais pedreira. Se você olhar aqui, você vai ver que tem o Virtus.pro, que foi campeão do último campeonato. Ficou em segundo do último major. Então, no momento, considerado pelos rankings a melhor equipe do mundo. Tem nós da SK, que jogamos bem em última competição, mas acabamos perdendo para o Virtus.pro na final. Tem a galera do North, que é um time que perdeu para a gente no último campeonato em Las Vegas. Perdeu na semifinal, mas é uma boa equipe. Agora não lembro se foi a semifinal. E aí temos o Code Nine, que vocês lembram. É um dos melhores times americanos. Uma galera que joga bem também. O Natus Vincely, que é o time do Navio, o time do Simple, o Guardian, todo o pessoal aí da Ucrânia. Alguns russos. Um time muito bom também. Um time que todo mundo espera muito. Não conseguindo entregar muitos resultados ainda com essa nova line-up. Mas é um time muito perigoso, um time de muito potencial. E ainda, cara, para fechar, a cerejinha do bolo tem o Heroic, que é um time dinamarquês. Que é um time também bacana. Um time que já conseguiu vencer a gente numa fase de grupos. Em alguns campeonatos anteriores, se eu não me engano, foi na ISL New York. Onde nós perdemos os primeiros na fase de grupo, na Cubstone. Então é um time perigoso, que consegue ganhar alguns mapas de melhor de um. Então eles têm chance aí de fazer um pouco de estrago, uma bagunça nesse grupo. Então, desses grupos, galera, só para entender, dia 1 acontecem os jogos do grupo A. Pode ver aqui, ó, todas as partidas já no horário brasileiro aqui, tá? 7 da manhã começando o Optic com Astralis. Então, ó, você consegue assistir o jogo do Immortals a 8h15 da manhã contra o Phase. Acontece ao mesmo tempo de Nip e Astralis. São dois jogos por vez, tá? Então todos os jogos, galera, desses na fase de grupo são no mesmo dia. Então é o dia recheado de CS, dia 1 de março e dia 2 de março. Vão ser muito CS, uma quarta e quinta-feira. Então você consegue assistir a SK na quinta-feira às 7h da manhã. Primeiro jogo contra o Cloud9. Aí na sequência contra o Navi. Na sequência tem uma pausa que a SK não joga no próximo duplo de jogos. Depois joga contra o Heroic às 10h45 da manhã. Depois espera um pouquinho, né? Na sequência joga contra o Virtus.pro, direto já. E depois, pra finalizar, joga contra o North por último. Tá? Então são praticamente cinco jogos aí entre as 7h da manhã do Brasil até as 2h30, fechando mais ou menos as 4h. Então das 7h às 4h do dia 2, tem muito jogo de SK rolando, tá? E como é que funciona, galera? Desse grupo, o time que for melhor dele, tinha que ganhar mais jogos que se conseguir ficar por primeiro, já passa direto pra semifinal. E os times que ficarem em segundo e em terceiro vão jogar as quartas de final contra a galera que ficar em segundo e terceiro do outro grupo. Então a grande intenção aí, o grande foco do time da SK é passar em primeiro pra que a gente possa já chegar na semifinal, garantir um top 4. Então é assim que será esse campeonato. O campeonato vai ser bem legal, vai ser aqui no estádio Spudek, na cidade de Katowice, aqui na Polônia. Já tivemos campeonatos aqui antes. É uma arena super bacana, o campeonato é muito legal. Recomendo vocês assistirem. É isso que eu falei, a quarta e quinta, acredito que na sexta-feira já tem jogo. Então sexta, sábado e domingo tem mais jogos, tá? Começando bem de cedo aí no Brasil. 8h45 tem a primeira semifinal na sexta e meio-dia 35 a segunda semifinal. Sábado temos a semis e a grande final fica pro domingo, tá? Uma melhor de cinco, por sinal, o que é bem interessante. São todos os campeonatos que usam esse formato com cinco mapas na grande final. Então, vou contar com a torcida de vocês aí pra esse campeonato. E vamos ver se a gente consegue mandar bem, garantir mais uma boa colocação. A gente treinou bastante, a gente teve uma semana de preparação agora em bootcamp na Alemanha. Deu pra gente arrumar um pouco mais aí as coisas da equipe. E já fomos muito bem na última competição. O título escapou mais uma vez. Tivemos a chance de vencer o jogo. Foi um jogo bem pegado. Terminou nos últimos pontos do terceiro mapa. acabando em favor da Virtus Pro. Mas o time tá de parabéns, mandou muito bem pro primeiro campeonato. Todo mundo de cabeça erguida. Agora esse na Polônia vai ser casca grossa. Vamos jogar contra a torcida dos caras. Caso a gente venha pegar aí um eventual VP durante esse cruzamento lá pra frente, né? Na fase de grupos já vai rolar esse jogo com certeza. E vamos ver o que vai dar. Acho que o nosso time tem grandes potenciais de vencer esse campeonato. A gente treinou bastante, tá preparado, tá confiante. Dá pra levar sim. E vamos fazer o nosso melhor pra levar. Então, vamos contar com a torcida de vocês aí pra nos apoiar também. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem de olho aí nas mídias sociais. Não só minha, mas também dos jogadores aí do meu time. E de toda a galera aí, também do pessoal do Imortus que tá acompanhando o campeonato. Que tá participando aqui do campeonato. Pra que vocês fiquem mais por dentro do que tá rolando nos bastidores. Beleza? Espero que tenham gostado. E vejo vocês torcendo pra nós nos jogos. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.